Música Uma vez eu tava na padaria, tava na padaria tomando um cafezinho e tinha dois caras do lixo, caminhão do lixo na porta e um outro lá. Aí um falou assim pro outro, eles não se tocaram, caralho. Porra, meu senhor, eu vou passar no Bahamas, puta vidão daquele cara, hein, meu? Aquele monte de mulher, o cara, e nós aqui só se foder no lixo. Meu amigo, deixa eu levar um papo contigo. Era de noite isso aí. Vocês vão pro Bahamas agora. Ah, eles adoraram. Meus convidados. Puta, mandei servir cerveja, uma picanhazinha. Peguei uma loira gostosa que eu tenho, já entendem, ela fez um strip. Depois ela sentava no colo do lixeiro. Puta, a casa inteira batia palma pra mim. E que tesão que eu tive de ver aquilo pra aquelas pessoas. I love you people. Eu tomo, gente. Você tomou o melzinho? Hã? Melzinho? Eu tomei o melzinho. Aí, ó. Você tomou? Eu ainda não, eu tô querendo saber se é bom. Mas é o rei, é mentira. Ele mandou... Não, não, eu tomei já o Viagra. Tomei o outro, como é que chama o outro? É, Cialis lá. Cialis, Cialis. Cialis. Aí um dia eu tô no Barra, mas veio um cara e falou... Esse daí eu pedi a robinho que eu comprava direto. Você já viu esse melzinho que é feito lá no... Lá na Arábia, atrás. Ah, meu caralho. A bilha da mão. Eu falei, eu não tomei, mas teve um cara aí que me mandou um e-mail e mandou entregar aqui duas caixas. Tem um masculino e feminino. É, isso é masculino e feminino. Mas eu não tomei. Falei, como é que dá? Eu fiquei meio assim, né, o coração. Ele falou, não, pode tomar, é bom pra caralho. E me deu um, além do que eu tinha, meu. Eu tomei aquilo. Você que está me vendo, cuidado. Cuidado pra tomar esse melzinho. Te dou um conselho. Trepa pelado de capacete, porque o pau bate na testa. Ou quebra o nariz. O negócio é foda. É foda, todo mundo fala. Foda. Tá ali guardadinho, ali. Melzinho. Melzinho. Eu tomei Viagra e já tomei o Cialis. Qual que é melhor? Agora, sexo não está no pau. O pau é pra mijar. O sexo está na cabeça. Se você tiver com uma mulher gostosa e souber, eu tenho 70 anos, meu. Eu dou três por semana. Três trepadas. Está melhor que eu. Ou três mijadas. Por noite. Não, eu trepo. Eu tenho... Três mulheres são as mais próximas. Não vou entrar em detalhes. É, a árabe é, cara. Uma delas é um avião. Um avião. É uma... Morena, que é um avião. Uma loira. Exato. E uma ruiva. Olha pra... Que é o Jagoa. Tem duas que eu mantenho já há mais de um ano. A outra eu fico fazendo rodízio. E às vezes nós fazemos também umas brincadeirinhas a três. Pronto. Boa família do mini podcast. Você que está assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum de porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa. Boa.